Olho a Olho, com Sida Campos. O deputado estadual Teodorico de Assis Ferraço se manifesta contra o aumento do IPTU em Cachoeira e Tapimirim e a favor da população cachoeirense. Ouça o que ele diz. Com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Hoje eu vou falar em defesa do povo de Cachoeira e Tapimirim. Há poucos minutos atrás, uma verdadeira Guerra Santa, ali em frente à Prefeitura Municipal, na Passa Jerônimo Monteiro, mulheres, homens, falaram ao povo do Espírito Santo. E todo carro que passava, um buzinaço total. Muita gente na rua, muita gente na praça. Sabe por quê? O prefeito Vitor Coelho aumentou até mil por cento o IPTU de pobres, de pessoas que estão vivendo um Covid-19 miserável em sua porta. Ainda vem um bode que se sentou na sala e só ficou um coelho. Não é possível, meus amigos, que isso aconteça num momento desse. O prefeito Vitor Coelho aumentou assustadoramente o IPTU. E covardemente, porque usou a antiga Câmara Municipal nos últimos dias para lhe dar o direito de colocar a taxa de lixo. Mas aí não. Não era o aumento do imposto. Ele fez através da valorização do imóvel. Casas humildes, ali no Zumbi, na Nova Brasília. No mesmo local, onde ele recusou, deixou de receber 3 milhões que a deputada federal Norma colocou à disposição para resolver o problema da adrenagem. Que ele estava proibido de receber auxílio nosso. Ele estava proibido por uma turma que veio de Vitória para tomar conta do governo. Que ele nem conhecia. E esse pessoal nem conhecia Cachoeira do Tupemirim. Então hoje, uma mulher falou alto e bom som. Pagava 147 reais. Veio 360. Uma outra, 342. 10 mil reais. Gente, uma pobreza absoluta no estado desesperado. Covid-19. Um coelho fica dentro da sala com um bode fedendo. E toma uma atitude contrária aos interesses do povo de Cachoeiro. Eu quero dizer que eu recebi o seu recado. Ele fez um pronunciamento. Dizendo que ele teve a coragem que os prefeitos anteriores não tiveram. De mexer no IPTU, de mexer no imposto. Realmente, senhor Vitor Coelho. Eu fui prefeito durante 4 mandatos. Nunca tive coragem de aumentar o IPTU. Porque o povo já não aguenta mais. O povo quer obra. O povo quer ver honestidade. Eu posso ter sido covarde de não aumentar os impostos, prefeito. E V. Exª foi covarde demais. E dá um tapa na cara do povo de Cachoeiro e Itapemirim. Aumentando assustadoramente depois das eleições. Depois que o senhor ganhou as eleições. O senhor tem coragem ainda de olhar para o povo de Cachoeiro? Essa traição que aconteceu? Eu, deputado, meu caro prefeito, eu realmente fui covarde de não aumentar os impostos. Dei isenção a quem ganhava até 3 salários mínimos. Não gostava de cobrar impostos do povo. O povo já é sacrificado demais. Mas eu não fui covarde, meu caro prefeito, quando eu fiz a Avenida Beira Rio. Quando eu mergulhei nas águas do Rio Itapemirim, trabalhando com os empregados para fazer a Avenida para resolver o problema do trânsito de Cachoeiro e Itapemirim. Quando soltamos dezenas e centenas de bombas ali na Brainseda para abrir caminho para o povo de Cachoeiro. Eu fui covarde, sim, senhor prefeito. Quando eu fiz o Instituto do Coração e agora a deputada Norma acaba de doar uma máquina moderna para salvar vidas. Eu fui covarde, sim, prefeito. Quando eu fiz o Instituto dos Olhos. Eu fui covarde, sim, prefeito. Quando eu montei num trator D8 e falei agora ou nunca mais. E retirei os trilhos do Guandu, que ceifou tantas vidas. Que batia em tantos carros na cidade de Cachoeiro e sem aumentar um tostão dos impostos em Cachoeiro e Itapemirim. E sem aumentar um tostão. Eu fui covarde, sim, deputado, fazendo seis pontes em Cachoeiro e Itapemirim. Eu fui covarde, sim, meu caro prefeito de Cachoeiro, que eu trabalhava muito. Eu não tinha um governador que colocasse a mão na minha cabeça, que indicasse oito, nove secretários, em detrimento dos valorosos técnicos e pessoas de Cachoeiro e Itapemirim, exportando de Vitória para lá, sem conhecer Cachoeiro e Itapemirim, sem conhecer seu povo. Pois bem, prefeito Vitor Coelho, pode continuar dizendo que nós somos covardes, que não aumentávamos os impostos de Cachoeiro e Itapemirim. Agora, a Câmara Municipal, eu tenho o último recado, senhor presidente, senhores deputados, senhores vereadores, eu acredito muito em vocês, presidente da Câmara, não vote nenhum projeto do prefeito até que ele faça uma revisão geral desse absurdo, desse escândalo, sugando o dinheiro do povo de Cachoeiro e Itapemirim. Meu povo de Cachoeiro, estamos juntos. Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Ferraz, o tempo do deputado Ferraz já... Só para registrar aqui, presidente. Pela ordem, então, deputado. Pela ordem, então. Senegafista, vê se você dá um take aqui, que eu quero mostrar aqui. Aí, Ferraz, a retirada dos trilhos do Guandu, eu estava lá, o governador Albuíno, Ferraz, o Ricardo Ferraz, o Carlinho Depp, ali na Ilha da Luz, 42 anos de luta que nós lutamos em Cachoeiro, para tirar os trilhos do centro da cidade e está aqui o documento e a resposta. Ferraz, só que nem esperava eu mostrar essa foto histórica. Eu fui lá para... Porque eu não acreditava que você ia tirar os trilhos do centro de Cachoeiro. E está aqui o governador, ex-governador Albuíno. Obrigado. Obrigado, presidente. Olho a Olho, com Sida Campos.